Eu vou dar uma aula pra vocês que vai servir pra vida de vocês. Todo mundo aqui, quem tá fazendo aqui concurso pra polícia? Quem tá fazendo concurso pra polícia por causa de dinheiro? Tem alguém? Tipo assim, Evandro, meu sonho não é ser polícia não. Eu quero tá lá só por causa da estabilidade financeira. Levanta a mão aí. Pô, meu irmão, tá errado. Vai fazer concurso pra tribunal, vai fazer merda. Você sabe o que você vai fazer merda? Porque o trabalho de polícia não é legal não. O trabalho de polícia só é legal pra quem tá apaixonado do negócio. Na verdade, você vai ser estivador de luxo. Sabe o que é estivador de luxo? Você vai pra polícia rodoviária federal, você vai parar um caminhão de droga. Tu imagina, filho, você acha que a porra da droga tá em cima ou tá debaixo da carga de madeira? Tá debaixo. Se você botar o caminhoneiro pra descer, você responde na 9.455 e responde por tortura. É você mesmo, é no sol, 40 graus, descendo a porra da madeira lá. Então tem que tá apaixonado. É mecânico de luxo também. Você acha que a droga vai tá no banco ou vai tá dentro da porta de fundo do carro? Vai tá dentro da porta da... Você vai ter que desmontar aquela merda. As meninas, vocês que são mulheres, esse negócio de sexo frágil, sexo frágil é o caralho, meu irmão. A mulher tem que botar fuzil cruzado nas costas, pistola na cintura e parado. Polícia, você bota dentro da viatura e se prender 10 caras e só tiver uma viatura, enfia os 10 na mala. Dá jeito. Tem essa porra não, você é homem ou você é mulher. Você vai fazer concurso pra policiar. Tem que levar jeito pra ser? Polícia. Meu irmão, é sol, é farda, às vezes você vai pra operação, é 15 quilos de equipamento. Porra, você coloca uma carcaça de M16 ou uma carcaça de M4, que é o fuzil 556, que você coloca no peito, mais o seu cinto, mais o seu coldre, mais a sua 40, mais um backup, mais os equipamentos, mais um colete tático, mais um plate, mais a porra toda, mais o coturno, mais a calça. Porra, vai dar 15 quilos, porra. 24 horas com 15 quilos. Se não tiver apaixonado no negócio, o negócio não funciona. Aí o filho da puta vai e faz concurso por causa de quê? Por causa de dinheiro. Aí se fode. Aí entra lá, fica chato, reclama. Ai, não era o que eu pensava. Faz concurso pra tribunal, porra. Muita gente que reclama. Porra, tá fazendo alguma porra que não gosta. Vai trabalhar puto da vida. Tem que aprender a trabalhar feliz, cara. Por isso que quando entrar, não pense em dinheiro. E eu vou dar uma dica pra vida de vocês, que essa dica aqui vai servir pra tudo, inclusive pras decisões que vocês tomarem. Você sabe de onde vem a corrupção, cara? A corrupção vem de um binômio, tá, pessoal? Ela vem de um binômio muito legal, que é chamado a necessidade... Ó, necessidade mais oportunidade. Olha que interessante. Alguns de vocês aqui vão passar na Polícia Rodoviária Federal, né? Ah, nem nada. Vai pedir a saúde. Ah, eu vou pedir sabedoria. Não dá. Já te deu saúde, livre-arbítrio. O resto é você quem faz. Aí tudo do fracassado da vida é colocar a culpa na mulher, coloca a culpa no cara que não gosta dele, coloca a culpa no calor, coloca a culpa no frio, coloca a culpa que papai do céu não fez. Mas aí, em algum momento da vida, fala Ai, parece que papai do céu não gosta de mim. Pô, mas te deu saúde. Então eu vou dar um conselho pra vocês. Dentre vocês aqui que passarem na Polícia Rodoviária Federal, vai acabar ganhando adicional de fronteira. Então, e mais uma diária ou outra, vai dar mais ou menos? Mais ou menos vocês vão ganhar aí uns, sei lá, uns 11, uns 10 mil líquido. É o que vocês vão ganhar. Líquido, tá, não é bruto, não. Sabe como é que funciona a corrupção? Funciona assim. Se Deus quiser, todo mundo que passar aqui, a I é livre-arbítrio. Por isso que eu peço ao Papai do Céu pra te dar livre-arbítrio pra você me ouvir, eu vou ter o A, que é a galera que trabalha no diferencial, e eu vou ter o B, né, cara? Que é a galera que não tá muito orientada na vida. Que aí tem cara que entra, mas não teve orientação de pai e mãe, ou não teve um eu pra falar. A primeira coisa de pessoas de sucesso que vocês vão fazer é ter controle financeiro. Tem muita gente que fala, ah, o Evandro ficou rico. Não, cara. Se você me pagar 100 mil reais por mês, eu vou fazer sobrar 80. Se você me pagar 20, eu vou fazer sobrar 10. Se você me pagar... Quando eu tava no Depend, eu sobrava dinheiro pra caralho. Sempre investi, sempre juntei dinheiro. Nunca gastei mais do que eu ganhei. Nunca. Nunca na minha vida, teve um mês, nunca, que o dinheiro acabou antes do mês. Pelo contrário. Às vezes eu fazia umas sacanagens. Dava dia 20, eu catava o resto que tinha, investi e ficava 10 dias sem dinheiro. Era o maior barato. Eu chamava de teste de humildade. Parava de andar de carro. É verdade. E sempre funcionou. Aí, hoje, fala que o Evandro tá rico, tá escroto. Mas pra dinheiro eu não ligo, porque eu tenho muito controle. E na época, me chamavam de canguinha. Cara, o ser humano não tem muito jeito. Aí faz o seguinte. O cara do ar aqui, que são vocês, que passarem, vocês vão, assim que vocês entrarem... Olha que interessante. Quem aqui ganha menos de 5 mil? Era o teu pai que era pra estar chamando o canto e colocado sempre pra sentar lá. Fala, você tem vergonha? Tem que estudar, porque você não tem talento. Você tem vergonha? Você tem que estudar, porque você pegou o fundamental e o médio e lidou como se fosse um nada. Você é analfabeto técnico em português, matemática, não é verdade? Ou alguém aqui sabe oração subordinada substantiva, completiva, nominal, deslocada do infinitivo. Se eu jogar, vocês acham? Vocês sabem a diferença de uma oração subordinada adjetiva na cara? Vocês sabem que o que funciona como pronome relativo da início a uma oração subordinada adjetiva? Vocês não sabem. A maioria não sabe. Então tem que ter um pouquinho de humildade pra poder estudar e saber que vocês fizeram cagada antes. Se todo mundo ganha menos de 5 e você começa a ganhar 10, porra, não fica pelo menos fácil você pelo menos juntar todo mês 2 mil e deixar 8 pra você gastar com tudo que você tem na sua vida e 2 pra poupar? Fica certo ou não fica? Pô, pelo amor de Deus. Isso aqui, depois de 36 meses, 3 anos juntando 2 mil reais, você teria nominalmente 72 mil, não é isso? Mas com juros você vai ter mais de 100 mil, tá? Com a capitalização. Mais de 100 mil. Aí você faz o seguinte, você pega você que estudou pra caralho, que tá com essa sequência de ser policial e tem isso aqui, tem 100 mil guardado e você pega o outro cara que não tem orientação, que aí muitos de vocês fazem isso hoje. É SPC, é Serasa, é cartão de crédito, é cheque especial, é puta que pariu meu louro, é compra por impulso, é carro financiado, é casa financiada, tá todo fudido, tá endividado pra caralho. Aí um belo dia vocês param um carro na rodovia aqui, tem 10 quilos de cloridrato e cocaína e mais um pacote com 50 mil reais. Pronto, a merda tá feita. Pegou o pacote com 50 mil reais, vai bater a necessidade com oportunidade. A primeira coisa, a oportunidade aconteceu pros dois aqui. Os 50 mil apareceu lá em dinheiro, ninguém tá vendo. O ponto 2, a necessidade, o cara de cima, a primeira coisa vocês vão lembrar do meu discurso aqui. Se um dia vocês se corromperem, por isso que eu falei, quando for entrar pra polícia não pode ser por dinheiro, nunca.